O peixe pediu fã dura e o lobo pediu a montanha, e a mulher a frumizura e o homem a arte e manha. O peixe para navegar e o que quer é água fria, ou a parada ou cordia que é para melhor se criar. Destinou-o desde o mar para ter água com fartura e para mais desventura e para melhor segurança e teve o peixe na lembrança e pediu ao mar fundura. O lobo é bicho brabo e nunca faz coisa boa, tudo quanto a panha estraçou e o seu tenta dar cabo. Foi argido pelo diabo e até com as unhas arranha, e quando os dentes arganha e que faz o fio para morderem, e o lobo para se esconder e pediu a Deus a montanha. Agora a mulher é um vaso, num das almas sugeram, porque já os antigos lhe teram destino para esse caso. Para surparar aquele prazo, que lhe nasce da virgem pura, para pintar aquela pintura e que tem a eternidade do bem, e a mulher para parecer bem, pediu a Deus a frumizura. Agora o homem é ali, vale, desde o Deus, sere, que lhe faz o ferro abrandecer e das pedras duras faz a cala. Faz da terra, no naral e as aves no ar apanha. Caça o lobo na montanha e pesca o peixe na fondura, e mesmo a mulher com a frumizura não escapa da artimanha. É valente.